Pequenos agricultores de Foz do Iguaçu apostam nas estufas para garantir a produção de tomate. A estrutura montada no meio da plantação protege a plantação de doenças, da chuva e também da geada. A produção de tomate em campo aberto com temperaturas frias pode prejudicar a plantação, já que o fruto fica mais exposto a doenças, pragas e também a geada. Por esse motivo, a Secretaria de Agricultura, juntamente com agricultores, pensaram em uma alternativa para solucionar esse problema. A alternativa encontrada foi a produção de tomate em estufas. O modelo auxilia na lavoura, já que mantém afastados os insetos que transmitem pragas e outras doenças. E ajuda também a manter a temperatura ideal para a produção do fruto durante todo o ano. Aqui na Agrovila da região do Alto da Boa Vista, 18 famílias são atendidas por órgãos ligados à agronomia no município e no estado, como a Secretaria de Agricultura e a EMATER. Os pequenos agricultores ganham subsídio através do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Um desses moradores foi o Juliano. Ele tem duas estufas de 2 mil metros quadrados cada. Em uma, 1.700 mudas foram plantadas. E os frutos já começam a ser vistos. Exatamente. O cultivo protegido possibilita o maior controle dos fatores que interferem na produção, como o clima, insetos, insetos pragas e doenças pelo menor molhamento. O tomate tem uma cultura que não gosta de água nas folhas, então só água no solo. E o cultivo protegido favorece isso. E também a tela anti-afídio na estufa permite que não entre insetos, minimiza bastante. Sim, aqui especificamente nesse caso, o produtor fez um investimento através do PRONAF, é um financiamento com taxas e juros diferenciados e a prefeitura entra na questão do apoio, por exemplo, com um convênio com o CAPA, por exemplo, na questão da assistência técnica para a agricultura orgânica, fornece equipamentos, implementos gratuitamente ao pequeno produtor e também há a possibilidade de ele estar vendendo para o mercado institucional, caso especificamente que aqui não é para o mercado institucional, mas para o mercado aberto, mas a prefeitura incentiva a questão da produção, fechando a cadeia, tanto na parte da produção, da assistência, em convênios como a Amatera, Itaipu, entre outras entidades, para a questão da produção e comercialização local. A plantação, que leva em média 75 dias para ficar pronta para a colheita, já tem o destino certo de venda. E segundo o Juliano, a produção protegida garante mais frutos e, por consequência, uma renda melhor. A gente busca um mercado mais favorável, que seja mais estável também e evitar atravessadores. Se puder vender para o consumidor final, é muito melhor. Os projetos ainda estão no início, mas segundo a Secretaria de Agricultura, a ideia é ampliar para que mais famílias sejam beneficiadas. Bom, Foz do Iguaçu, através do Programa de Aquisição de Alimentos, são 200 produtores cadastrados e entregando para o mercado institucional, que é uma parceria com a Secretaria de Assistência Social, onde são encaminhados produtos para o Banco de Alimentos e para a Pastoral da Criança, que são 200 produtores cadastrados fornecendo esses produtos. Além do mercado institucional, que a Secretaria Municipal de Educação adquiriu em torno de R$ 1,7 milhão agora no passado, e vai abrir nova chamada pública esse ano para a aquisição de produtos da agricultura familiar. Então, quanto maior produção e diversificação dos produtos, mais produtos poderão ser adquiridos pelo município da agricultura familiar.